Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povinho do meu coração. Minhas joitinhas, só contar uma nova novidade pra vocês. Olha, é o Bale Frank. Minhas joitinhas, veja só. Tá faltando energia aqui em casa. E o que eu vim fazer aqui? Olha como tá a escanela. Por quê? Porque eu não vou ficar, porque é que eu tô na curiosidade. Eu vim pra ele, tá ligado? Porque eu sou muito curiosa. Muito curiosa. Aí eu mostrei ali, o verdadeiro Bale Frank. Aí veio eu e... Vou, vou, vou. Pra fazer o quê? Pra fazer a reclamação, porque... Eita, tá bom. Mesmo de... Minhas joitinhas, vem pra cá, pra cima, pra aldeia. Pronto. Coisa. Aí vem pra cá... Aí o teu formador daqui, ele não suporta... A quantidade de luz acesa. Porque eles vêm... Pra cedo da luz dele, né? Pra cedo da luz dele. Aí o teu formador, logo cedo, tá até faltando energia, logo cedo. Nós só temos que vir aqui, mas eu já tenho de nada. Por quê? Isso acontece de queimar, de queimar, a televisão queimou lá em casa, na outra vez caiu o pé de pá ali, do vizinho, queimou a televisão lá de casa. A CEP não paga. A pessoa corre atrás pra receber o dinheiro da televisão que queimou, mas CEP não paga. Aí eu tô fazendo logo a filmagem, porque ele tá caindo queda de corrente direto, ó. Tá tendo queda de corrente direto. Não tá 220 volts, não. Tá abaixando de 220 volts. Aí acontece o quê? Queima o equipamento. Queima a televisão. Queima a geladeira. Queima... As luzes que deu pra mim. E a Sampa deveria dar uma olhadinha nisso, porque seu formador não aguenta não. Seu formador é muito saco. Olha como é que está lá, ó. Olha lá. É o Vasco de Barifrank. Tá vendo você, família? Como fica a luz? A luz que eles botaram, a feitura mandou pra cá, é uma luz boa. LED. Já queimou uma. Uma luz LED. Por causa desse negócio. No quarto. Por causa desse problema aí. A luz aumenta e abaixa. E fica picando. A luz fica picando. Aí termina queimando. Esse é um recado que eu tô dando pra céu, porque vem a cá resolver isso. Resolver esse problema. Lá em casa tá sem energia, minha gente, por causa desse problema. É. Tá sem energia não, tá sem internet. Eu não vou nem poder... Botar esse vídeo hoje. Eu não vou nem poder. É. Aí fica só picando. Ali tudo escuro. Você viu? Ó a luz ali. Do lado de lá tá tudo escuro. Mas aqui parece que tá claro, né? Porque eu dei um poste aqui. Deixa eu passar aqui. Mas ele tá escuro. Quando eu parar de picar lá em casa, quando eu parar de picar lá em casa, vai vir pra que picar lá em casa, vai vir pra esse pote. Tá. Queria a família. Olha ali como é que tá. Aquele ali também tá um vale funk. Ó. Já tem, ó. Um vale funk ali, outro ali e outro aqui. Mas o que não para é aqui, ó. Entendeu, família? Agora é dois. Tá tudo picando a luz. Aí a gente fica na dificuldade, né? Por causa que a pessoa tá... A pessoa paga energia e não tá azufruindo. Por quê? Quer mais equipamento e a CEP faz reclamação sobre isso aí e não se dá em nada. É mesmo que em nada, né? Aí é melhor eu tô cavando, avisando, porque se queimar lá em casa, eu vou correr a CEP. Eu vou correr a CEP porque ela tem o direito de pagar o estrago. Ela tem o direito de pagar o estrago. Eu sou um... Eu sou um... É... Que uso a CEP. Eu uso a energia. Eu sou um cliente da CEP. Eu sou um cliente. Um de muitas pessoas que é capaz de quebrar, queimar a televisão, um som, alguma coisa assim. Por causa da escada de energia que tá tendo. A gente veio tudo pra cá. Passar o final de semana na estraga deles. Mas não é rápido. Quando acabar, é assim, ó aí, ó. É como é que tá. Ó aí. Tá vendo? Ó aí. Tá vendo? Olha. Olha como é que tá ali embaixo. Tá aí embaixo. E tchau, família. Deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. E um beijo grande. Tchau, meu povo. Tchau. Aqui é o Antônio Chacarricante do Sabá. Mais um vídeo daqui do nosso canal. Tchau. Vai voltar, minha gente. Ali tá piscando também, ó. Calma, eu tô botando errado. Ali. Ele tá piscando também. Aí a gente agora vai voltar pra casa. Mas é isso, né? A gente também não pode fazer nada, porque a gente não é iletristista. É, que eles vieram aqui, agora de tarde, porque eu tava faltando energia. Eles vieram aqui, agora de tarde. Foi. Aí, fez algum paleatismo e a luz tá do mesmo jeito. Eu tô com o patacinho de fumar. Faltando energia. Faltando energia. É, minha gente. Tá assim que daqui a pouco apaga tudo. Tá assim, ó, piscando. É. Daqui a pouco apaga tudo. É. Aí a gente fica no quê? No prejuízo se alguma coisa queimar. Exatamente. Sabe? Se alguma coisa... Ceda de corrente. Se alguma coisa queimar, a gente fica... A rede fica no prejuízo, porque se eu perdi algumas vezes, não tem... Como é o nome? Elas não pagam pra gente. É, mas aí que eu tô filmando, eu filmo, faço filmagem no YouTube. Aí mostra pro público. Como é que tá a situação. Pra ver se... Porque se queimar alguma coisa, eu vou atrás. E até do meu direito. O direito de consumidor. É. Vou no direito de consumidor e vou atrás. Por causa daqui, pra ver se alguém da prefeitura vê isso e bota canelas novas, né? Porque... É canela, né? É o pé. Como é canela? É o transformador. É transformador. A quantidade de gente que tem... Que vem pra cá no final de semana, né? Ó, tem gente nessa chácara... Festa, né? É... Em junho... Em julho... Em junho... Junho? É em junho. Entendeu? Dia 14 foi o meu aniversário. É. Gente... E é isso, minha gente. Já vou deixando... Deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando. Um beijo grande. E tchau. Olha os dois de casa, como tá toda piscante. Então é isso, meus amores. Beijão grande da Yasmin. E tenha uma boa noite. E tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu tô escutando, escutando esses vídeos. E tchau. E hoje é dia... Que dia mesmo? Hoje é 24. 24 de junho. 24 de junho. E eu acho que eu não vou postar o vídeo hoje. Eu não vou. Aqui não vai dar, gente. Vou postar. Então, um grande beijo. Tchau, meus amores.